Se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perderem mais vídeos como esse. Eu me sinto foda. A sua torre de duelo resiste, mas cercada de escombros e destruição. Ela representa o seu coração, uma fortaleza cercada de rancor e revolta. E enquanto você for movido pelo ódio, jamais me derrotará. Aham, sim.